Santa Catarina, Minasai, Minas ataca, Santa Catarina pega, Minasai Então aí, um goleiro de Minasai, Minasai faz gol de Minas Santa Catarina pega Santa Catarina pega e faz Goleiro bom hein, então aí Então aí faz, então Minas vai, Santa Catarina vai na frente Então aí faz gol Gol de Minas 2x0, será que vai ter segundo tempo? Eu acho que sim Pausa pro segundo tempo Então até agora é 2x0 Bora, bora Santa Catarina vai, será que Minasai vai ganhar de Santa Catarina de novo Gol de Minas A Minasai de novo Faz Esse goleiro é bom demais hein Então aí, a bola faz o Faz o símbolo de Minas Então aí faz Santa Catarina tenta, mas o goleiro de Santa Catarina é muito bom Minas vai Minas avise Tenta fazer gol, mas não consegue Minas ganha Minas ganha Minas ganha, Minas Gerais Aceita Aceita Minas ganha Minas ganha Minas ganha